Olá povo de Limoeiro do Norte, venho aqui nessa noite de 16 de setembro de 2020 dizer pra você, caro amigo limoeirense, que nós estamos prestes a viver uma das maiores imoralidades na história da política em Limoeiro do Norte. Olha, amanhã, dia 17, será julgado lá na Câmara Municipal dos Vereadores, atenção você que votou, você que votou no seu vereador, ligue para o seu vereador, pois amanhã vai ser votado as contas do ex-prefeito João Dilma da Silva, tá? Ele que é atual vice-prefeito, o Tribunal de Contas deu o parecer dizendo que as contas foram desaprovadas e nunca na história de Limoeiro do Norte, nunca, nunca na história de Limoeiro do Norte a Câmara Municipal dos Vereadores votaram contra o Tribunal de Contas, mas estamos diante, tá? Estamos prestes a vivenciar essa imoralidade. Amanhã, preste atenção qual é o vereador que vai votar contra o povo e a favor da corrupção do dinheiro público, do nosso dinheiro, porque quando o Ministério Público e o Tribunal de Contas deu o parecer dizendo que as contas foram desaprovadas, então cabe ao vereador do município também desaprovar, porque amanhã será o dia de você, limoerense, prestar muita atenção. Olha, preste bem atenção, porque nós estamos vivenciando dias aqui em que um próprio vereador ligado à gestão municipal disse que quem mandava nos vereadores era o genro do prefeito e a filha do prefeito. Então, preste muita atenção amanhã, tá? Amanhã, na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, nós vamos, nós estamos prestes a viver momentos em que ou os vereadores vão ficar do lado do povo, da moralidade e da moral, ou vão ficar contra o povo e vão ficar a favor da corrupção e da imoralidade com o dinheiro público. Aqui o meu abraço, fiquem com Deus e prestem bem atenção no que vai acontecer amanhã na Câmara Municipal dos vereadores de Limoeiro do Norte. Preste bem atenção, você daqui da nossa Princesa do Vale.